Atenção, atenção, taurinos. Harmonia no lar, hein? Olha só, aproveita isso aí, viu? Semana positivíssima, tá? Nossa, mas eu estou em processo de separação. Vai harmonizar também, tá? Vai ser uma separação tranquila, né? Essa é a ideia, tá? Mas se você não tá em processo de separação, muito pelo contrário, você não tem ninguém, tá em busca de alguém, também a semana é maravilhosa pro taurino aí. Então aproveita e muito, porque pode vir um amor da infância, pode vir um amor lá das antigas que você nem pensou que pudesse acontecer. Você tava fora do radar. Que tava fora completamente do radar e de repente pintou na área. E eu acho interessante você prestar atenção nos sinais, tá bom? Se você de repente tá passando por algum problema de saúde também, é provável que você tenha um restabelecimento que você tanto espera e há muito tempo. E o emprego também. Tô à procura, tô muito atrás desse emprego, não encontro esse emprego. Então é possível que essa semana também você tenha uma ótima notícia, tá bom? Aguarde notícias boas para dinheiro, para trabalho, tá? E muito boa pra prosperidade no âmbito geral para o taurino. Que bom! Ótima semana então pra você. Nossa, muito boa. Semana boa pro taurino. Do signo de touro. Aproveite, viu? Do signo de touro. Obrigado.